Caraca, o Kenny vai morrer Gol Bora então, vou morrer Morri É o Kenny que abre Tamo voando Cês querem fazer de 1 e 1? Tá, cê, ah, ah Abre tudo aí essa merda aí Não, vamo... Aquele esquema lá mano Sim, se vier a branquinha ou... Aqui por exemplo, ó Suave É? Ah, rapaz, abre 2 em 2, moleque Ué, já tá em 2 em 2 aqui, ó Abre 3 então Ah, agora cê quer mudar de ideia Depois que... Mas bota eu nesse time de você Pra ver se eu não vou junto a 3 aí Bota eu num time de que vai ser 3 aí Bota eu num time de que vai ser 3 aí 3 é... 3 é nice No final ganha 5 pra cá de espera Abre que eu abro aqui Aaaaaah O último trollou mano O último trollou mano O último trollou mano O último trollou mano Achei de siga, ó, é Ó, eu já tolei carrega essa aqui ó, é esse Pfff Como eu tenho o Lua e essas duas vai o Lua e foi de boa demais mano Taaa O último trollou mano O que foi? Quem foi? Não, eu abri dois mano Essa aqui é muito pior Não morre mano É ó, pode abrir, já é loucha Pode abrir Eu até sê Eu até sê Susuuu E esse de crítico do Lobinho hein? Crítico 7 E mais? Ainda bem que o Lobinho eu tava aí né cara Distribuiu as duas Flumin Fala se fosse com.. Se fosse com... Com outro time aí mano Hum? Que não tem como matar um monte de planta Mas tipo, os cara abre de um, né? Abre outro aí, porra! Abre outro aí! Abre aí, abre aí! Nosso time... Tem esse, mas um time no máximo No server que faz uma... É o Will É o Will O Doug tá com o nosso Não O... Sabe o que o Will falou? Debo não é fazer? Mas não, rapaz Puxava de moleque, meu Que eu falei que o meu time abre um punhado, que são todos retardados É só push Easy Easy, vai Kenny Abre você primeiro, vai Abre aí, ó Ó, 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 ó Isso aí já não dá pra ver dois, cara É, isso mesmo Eu puxava, rapaz Eu puxava, abria dois em dois, não tava nem aí Daí que eu puxava o primeiro em lojas Se tivesse na rede, era fecha Que tal, mano? Mas o lobby é muito forte, põe Olha... Iiii Aham Aí é gostoso Ué, errei Ah, o Tavis é de boa pra mim Nossa, meu bicho tá com fome Deixa eu pôr full death aqui, né? Tá de boa, tá suave Vou dar comida pra ele É? Tem que perder vida ainda, mano O Tavis tá curando muito Não cura muito, ó É? Tá suave, mano Os dois virou em mim, véi Que forte Assim que é bom Assim que é bom Assim que é bom Tarte grande Não, virou em mim Os dois virou em mim, foi muito bom Virou em qualquer um Calma aí 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 Esse aqui não, hein Não tem lugar pra parar já É por isso que eu não, dude Eu tava tudo bem desconfiado aqui, véi Entendeu? Flávio, então Ó Ai Que Deus, eu não tenho subido da minha Tá ali? Tá ali? Só tem aí Tá ali, tá ali Tá aqui na reta, né? Saiu da jaula bichinha Desgraçado mano Ó o dedo coça pra abrir os três aqui mano, dedo coça Pode abrir Um vez em três? Dois Pode abrir Nossa, o avaço, o avaço O avaço Já foi meu bicho Ó o O lobo já vai desgraçar tudo ali mano Tá tudo em mim? Tá Então beleza Full tank aqui então Eu solo Tá self Pior que essa vapor é muito forte Tem Vitalio 6 Vitalio 7 Ae, coloquei device na vaca agora Elemental 3 Elemental 3 Não, Vitalio chega e ganha tipo Elemental 3 Ae boa Esse deu o goodie também Ô você tava sem poke mano? Nossa Não, eu não, o lobinho Ah tá, foi mal o lobo Não sabia O negócio aqui é O negócio aqui é É retardado aqui mano Tem que andar De parada É Vamos subindo aqui da esquerda É, não pode fazer do Do outro lado Carai mano, batamos o O time que ele tem Eu tenho um pokémon Ele fala Não, vou ter que ir de boa Vai de boa, suave Eu tenho um pokémon Os caras tem que ir de boa retardado compreende Ah, que ele que ele Que ele Ae Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu ia abrir mais uma Eu falei não Tem o Elder aqui Eu de 4 pessoas Mano 2 handlers last foi muito suave Aham Chegou o suave ai Opa! 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 Esse é o boss Olha a vida do bicho Vai te uma porrada ai Vai te uma porrada ai Vai te uma porrada ai Eu to na frente Não mas Um pokémon de fogo Calma ai eu tenho que relar os pock aqui Pronto? Pronto Pode Ah não 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 Ah vai dar a intensa de boa ainda Calma ai Vira em mim, vira em mim Nossa senhora Da na teils mano Cuidado ai Ai vira em mim, vira em mim Mano Quem viu isso ai vei Deu inferno mano O que que ta fazendo ai mano? Põe ajuda aqui Espero que eu vi que tem que ver outra vez Ele fica sem que ver Três bolas de fuga ali Mano Porou o segundo eu não tomei na vida velho Foi lindo vei Vai que ele vai que ele vai que ele Abre ai primeiro Abre ai primeiro Abre primeiro Aaaaaa Fligou Ah Falou Falou só de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Já fui embora já É só de perto ó Perguntei do outro mano das Essa quest Essa quest é nojenta Polebound Vei E dai ô Huntei Huntei Fiquei no meio dos dois não Não mas ta vivo no bicho Não Sim mas mesmo assim E nojenta Polebound Huntei Essa quest é uma barba do Polebound É um lixo o Polebound Abre os dois Nojenta Split Abre os dois de cima quente É ABERO 会 Isso vai fazer de 1 em 1 Ai Aify Então vai 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 cair vai vai cair vai cair vai 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 r 1948 vai 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 coi Vai cair vai cair vai 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 x But i Vai f Jon Nifudent! 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 Ai, agora já era, GG! Você é M-2 Quest? Não! Aí é... Nifudent! 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 Oi? Pô, você saiu do que não tava faculdade de jogo? Aham! Não! É outro! Calma aí, pera! Nifudent! 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 Pô, vocês vão abrir os dois aqui? Aí você prepara aí! Calma aí! Dá pra abrir o... de baixo aí? Vai... Espera o que é o primeiro! Esse é o Saiter! Ele! Esse é o Saiter! Ele! Ele tá no mundo da sua mãe, ele! Não pode! Ele deu o Saiter aí! Não vou dar um Saiter aí! Foi eu! Abriu lá embaixo! Daí, ninguém consegue cair, tá ele! Sai daqui! Sai, mim, tá porra! Nossa senhora, meu Deus do céu, muito forte. Oi? Falou Huntei, pra baixo Huntei. Falou Huntei. Falou Huntei. Falou Huntei. Ele tá tiltado, ele tá tiltado. Vai cara, vai cara, não, 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 não. Aborta a missão aí, Loxa. Aborta a missão aqui, o negócio foi doido. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Ó o elemental, ó o elemental, ó ali ó. Pra quem nunca viu o elemental tipo uma normal ó, é o Hit Rocha ali ó. É uma passiva dela. Ó o Hit Rocha ali ó. Morreu. Não curou os mochos, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tchau galera, vou dormir. Vai cara, vai cara, vai cara. Falou, Janss. Falou. Deixa parado aí ó, o cara mata. Eu vou pegar aqui ó, ó. Roda, roda, roda. É ó, de novo, lobo, caramba. Entendeu? Tá na rodada dele. Acabou já o Rantem. Ele tá aguentado. Ele tá aguentado. Ele tá ativando direto, ó. Passivo. Ó, tem rumo. Desate, desate, desate. É. Tá chegando. Ó, cabo, cabo. Parou, parou, parou. Não, não. Não tem isso, por exemplo, não. Ninguém, na verdade eu acho que só tem um no todo jogo. O Rantem, tá meio... Num lugar não muito bom aí, hein. Eu, 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 tem botinho, velho. Tá de boa. Entendi, mano. Tem uma fedecida ali, o cara falou que tem botinho. Ah, mas pra mim, então. É, então. Então só isso pra mim é morrer. Vai, K. Wincy, ah. Abre aí, miau. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Valeu. Valeu. Não. Me fuder. Me fuder. Me fuder. Agora pode. Abre lá. Nossa senhora. Só cura. Agora, 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 agora. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Ele é assim, então. Não, todo mundo que se aguentar vai ligar, velho. Porra. Como eu tô sem retâmbio, eu não vou direto. Ele vai pulando assim também. Ele não tava em mim. Daí ele não fica pulando. Ele roda só. É que eu não vi que tava em mim, eu parei de tentar soltar o poder. Ó, pode abrir do direito. Abre do direito. Abre mais um, abre mais um. Abre mais um. Abre mais um. Não, é que tem um... Tá vendo lá? Tem um... Tem um... Tem uns que não tem. E trabalhando. E dando dicas. 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 Doug e Rael. Vai cair. Doug e Rael foi... É. Ele não joga Pokémon ruim. Ó, tem que sair daqui uma nidoqueenho. Cuidado. Ele é amigo do Rael, é Kenny? Não, não, não. Outro Doug. Rael. Ele é lego triste do Pokémon Go, Kenny. Eita porra. Esse anda. Esse corre, hein? Esse tá com as pernas atunadas, velho. Esse aí o panturrilha tá de... Monstro. O panturrilha só se ele ficar mexendo no PC, né? Ué. Calma aí longe. Abre aí primeiro, abre primeiro. Vai 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 vai. Vai 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 vai. Vai vai vai. Vem f... Vem f... vende, vende. Vem fude. A verdade. Acabou. NÃO. Kenny. Ah 된ra. Ah Cream. W não ENF. Eu não vi porra nenhuma. Eu não vi nada, velho. E. É Olha, cês tão aí dentro, mano. É porque ele bate no gig junto. Os dois são repensos, deixa apanhando, sabe? Que bato. Eu tô sem repensos, não teria câncer assim, cara. Não, não vou abrir outro não. Eu vou. Oi, explodiu o seu... E dando dicas. E dando dicas aqui. Eu vi seu pouco na merda ali, e falei, carai, não vou abrir outro não. Eu vou. Calma aí. Calma aí. É. Vai. Opa, parei. Tá, tá bom, acerta agora. Ele tá muito forte. Leva a pena pôr x-atac. Nossa senhora, véi. Muito forte. Aí, Kenny. Sem shoda. Vem fudendo. Nossa senhora. Vem fudendo. Ah, tá em mim o Raider então tá meio suave. Ah, os dois tá em mim? Meu Deus, cara. Vamos embora. Tá da hora. Tá tancando tudo? É o lobinho, véi. Então, 48k de vida aqui, mano. Respeita. Milhão de dicas aqui. Milhão de dicas. O Ion deu muito câncer, véi. Ah, fecha que tinha mais. Não pode abrir mais. Os caras, os caras subindo e abrindo. Tic, 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 tic. Tô só. Festa e foi já, mano. Eita porra. Tem um pouco que tinha morrido. Então, o negócio aqui é eficiência no real. Toma. Faz um lado. Pode abrir o outro lado. É porque... No level tem tempo. Pode abrir o outro. Meu Deus do céu. Vou morrer, a gente vai morrer. Vem em mim, por favor. Vem em mim, vem em mim, por favor. Aí tá em mim, tá em mim, tá em mim. Cura em mim, cura em mim. Eu tô sem vaca, cara. Ai, fodeu, que... Relaxa, relaxa. Dei revivar. Tá em você, tem você, tem você. Carabem, revivar foi na hora certa, Longe. Puta, que pariu. Cura lá, cura. Meu pai é amado, velho. Kenny, o meu vídeo muro. Vem fudendo. Muito preciso, mano. Vem fudendo. Tem um bicho aqui ainda, Kenny. Tem um aí? Pô, já vem, então corre que tem um velocidade no inimigo. Meu Deus, ele já abriu o outro lado. E do... E do... Ah, então vai, Kenny, 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 então to aqui ó. Ah, então olha Kenny, 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 então to aqui ó. Oi. Onde é onde é que tu parou de mim, bicho? Olha aonde? E do... E do... É agora, é agora, é agora, é agora. Remoto pequeno, remoto gelado aquele. Eu tô suando mano, tá frio pra caralho. Não morre velho. Calma aqui, tô temendo aqui. Meu Deus, quanto que sai daqui mesmo. Pô, tá vindo muito pesado aqui nessa coisa. Parece que foi lá. Não mano. Não vai pela parede não. Gira, gira ali mano. O Vapolio carrega tudo, que ele tá com fome aqui. É que eu vi agora. Calma aí. Não, mas eles fizeram o jogo, tipo, fizeram não né. Falaram o que é fazer em algum lugar aí. Que eu não vou usar revives pra caralho. Meu bicho. Eu vou usar a minha. Eu vou usar a minha. Tem outro bicho aqui. Hello bicho. Na 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 na. Nossa, eu dei um Warburger pro... Pra minha Vapolio, três dias. Eu uso... Ah, é que eu ganhei da quest aqui. Ah, eu abriu um hoje. Vai. Não, não abriu um hoje. Meu Deus do céu. Tá no duro muito, velho. 4, mano. E dando dicas. A gente colocou a minha cabeça e abriu dois. Os caras estão abriu quatro, velho. Ó lá, ó. Ó a neve. Mano, o nível de desigualdade da quest tá muito alto hoje, mano. Alô. Acabou? Ou tem mais nenhum? Não, acabou. E dando dicas aqui, velho. E dando dicas. E dando dicas. Estatusando em Oro ainda. Mas como eu tenho que lhe tá dando quest? Eu tenho que dar dicas. Hoje a... A... A Stained Oro tava lá. Puxando o MMR e dando dicas. E dando dicas. Ó, parou, parou, parou. Não! Ai! Parou! Quem foi o Fuka, mano? Ó. Um tá de mim, mano. Então tá bem de boa. Ô, mas não me abandona, né? Tá de boa, mas... Não tô mais gostei também, né? Que aí, Ken? Suave? Não! Suave, Ken. Não! Ai. Ken. Enquanto ele tá me curando, tá de boa. Dando dicas aqui, Ken, ó. Vira em mim, mano. Vira em mim, mano. Vira em mim, mano. Não, tipo, ele não vira na hora. Ele... Dá um tempinho em mim. Ele vira em mim. Ô, cura aí, Lúcia. Pela amor de Deus. É. É. Dando dicas aqui. Caralho, mano. Eu morri aqui. Esse esquilo que parece uma areia do deserto tá aí no céu. É... É a luz... É o rio da... O que? É o rio da... É o... Da meu tanque. Da rapideste. Ah, o rio da... Eita porra, tá em mim, velho. Da rapideste. Olha o paitra ali, mano. E dando dicas. E dando dicas. Não, porque ele tinha que atacando. Acabou olhar. Vambora. Vambora. Mas não tava otário, acho. Ela tava falando não do lado. Aqui é trabe. Aqui é trabe. Ó, o robo ali, mandando pro do lugar só. Não tô entendendo, mano. Que moelô. É a última sala já, mano? Ah, fei. É? É a última, mano. Aff, véi. Calma aí, Lúcia. Calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Abre aí. Um só. Eu... Nossa, cê que sabe, Lúcia. Cê que sabe. Cê viu o lag? Ah, é de boa. De boa. Ah, Vicky. Ô, tá quando ele vir, mano. Aqui é tank demais, velho. Olha isso, véi. Cuidado uns 20 minutos, mais ou menos. Ah, acho que foi menos, hein. Ah. Ô, cura aí, cura aí. Tá em você, então? Ok, eu tô. Tá, mas já tá. Ai, já viram já. Meu Deus, mano. Tá nem vindo ainda. Cura aí, cura aí. Cura aí. Cura, isso. Ó lá. Cura aí. 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 Cura, cura. Cura. Abre aí. Ô, lobo, abre aí. Lobo, abre. Pelo amor de Deus, lobo. Você conta o que eu tô falando? Ei, cai, animal. Ui. Que que veio, que que veio, que que veio? Pouco no chão aí. Tá de boa, suave. Nossa senhora. Que boa. Pira o anime, pira o anime. Ah, tá, muito mal, cara. Ah, Fe! Tem muito level, tá vendo? Level 250 só, Fe. Opa, SS, SS pra edipesa, e quem falou que não ia ter edipesa? Tirei, easy, easy peasy Deu 22 a 46 Quem abre de 1 é muito idiota o negócio Mano, que que eu acho que foi essa mano Caralho mano, 22 minutos foi da hora, muito boa Lovey Caralho mano, isso não é possível Como que não deu merda isso ai?